Estamos no centro de Tramandaí, aqui na praia, e o ventinho, que começou cedo, as primeiras horas da manhã a soprar forte, continua soprando aqui na praia. Realmente, tivemos a temperatura de 20, 21 graus, como em outras cidades, 25 graus, 26, muito quente, mas hoje, terça-feira, temos aquele clima, né? Continua o ventinho na praia, praia, é sol e vento, e realmente, o casamento aconteceu. Mas, estamos aí pra você, finaleiro de tarde, boa tarde a você que nos vê, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, da região metropolitana, Porto Alegre, o litoral. Que bom, hein? Quinta-feira, feriado, dia da criança, muita gente se preparando para fazer aqueles acontecimentos, uma festinha de crianças aqui, uma festinha lá, começam as romarias de Nossa Senhora Aparecida em todo o Brasil, como a chegada também de muitos roubeiros à cidade de São Paulo, né? Nossa Senhora Aparecida, muita gente. Quinta-feira, não é, por menos? Sete horas da manhã, mais uma romaria, trigésima sétima, sai daqui, dentro da Mandaí, do bairro São José, sete horas da manhã, passando pelas avenidas Fernandes Bastos, entra na emancipação, cruza a ponte, pega a avenida Paraguaçu e cai em Mariluz, junto ao Salão Paroquial de Mariluz, Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira. Dia 12. Mas, além da Bissa Campal, que lá vai ter muitos romeiros que vêm de Santa Terezinha, vêm de outras praias, tem o fabuloso almoço no Salão Paroquial, meio-dia. E você, já está preparado? Mas, muita gente deve deixar Porto Alegre, até mesmo a Serra Gaúcha, para vir para o litoral. E a Polícia Rodoviária Federal, tanto a Polícia Rodoviária Estadual, devem começar amanhã, quarta-feira, depois do meio-dia, a Operação Feriadão, aonde vai rolar aí helicóptero, radares e um policiamento super ostensivo para fiscalização desse tipo de automóvel e veículo, que baixa de outra cidade, para o litoral, ou que sai da grande Porto Alegre para a Serra Gaúcha. Então, está aí o feriadão, porque muita gente deve ascender quinta, sexta, sábado e domingo, os quatro dias. A meteorologia promete algumas bancadas de chuva para quarta-feira à noite e quinta-feira também para a praia, chovendo um pouco no sábado e melhorando no domingo. E esse é o clima desses dias, que vem por aí agora, já na primeira quinzena do mês de outubro. Boa tarde a você que nos vê, obrigado pela companhia, obrigado à Pastelaria Delícia, que está junto conosco na Romaria, ao restaurante Eloá, aqui na Davi Carabarra, atrás da Câmara de Vereadores, serve almoço todo dia e tem viandos a partir de 15 reais. Obrigado também à Óptica Foco, que está sábado já realizando também, caminhando conosco nessa Romaria, realizando mais um aniversário sábado em Capão da Canoa. A gente vai estar lá bem cedinho. Obrigado também a você que, de uma maneira ou de outra, está conosco. E também o restaurante Sabor Caseiro, do Ney, também que serve viandas a partir de 10 reais o prato comercial. Esses e outros, junto conosco, por aqui, JJ Serviços Médicos, a sua clínica médica em Bé, junto conosco nesta caminhada da Romaria. Alan Júnior. Boa tarde, Bueno. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. O vento está forte aqui, hein? Está até mexendo a placa de páreo aqui do nosso lado. A câmera também dá umas mexidinhas, né? A gente tenta segurar. Se deixar a câmera, voa. Voa, voa. Vai parar lá no meio da rua, lá. Bom, vamos ver quem apareceu por aqui, né? O Juarez disse... Nós saímos de camisa do jornal e tu botou o boletom, eu já botei a jaqueta e a gente já está... E ainda tem vento. Meu arrependimento é não ter trazido um cachecol, porque está bem frio. Vamos ver aqui. O pessoal já está de jaqueta e blusão por aqui já, né? Tem que estar. E o vento empurrando. Tem que estar, já estou sentindo que eu vou pegar um gripão já. O nariz já está começando a escorrer. Então a gripe vai vir forte. O Juarez apareceu por aqui dizendo que estamos na escuta. A Maria Delourdes, que nos acompanha ali do bairro Indianópolis, disse boa tarde, amigos. A Keninha está nos acompanhando lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Ney disse boa tarde, amigos do Dimensão. Um abraço. Vamos mandar um abraço então para o Ney, para o pessoal de Camboriú, pessoal da Grande Porto Alegre, região metropolitana, gravata aí, esteio, pessoal de São Leopoldo, pessoal de Santa Cruz do Sul também está conosco. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Pessoal, clica, compartilha, segue a gente. Um beijo para a mãe do rapaz que passou gritando ali de carro, né? Pedindo para mandar um beijo para a mãe dele. E a Clare também apareceu por aqui dizendo boa tarde, sempre na escuta. E o Juarez disse, gaúcho sim com orgulho, tramando aí o Grande do Sul, a melhor das praias gaúchas. O pessoal, movimentação, a gente estava anotando hoje, terça-feira, muitos caminhões. Movimentação na cidade, carro, olha aí, finaleiro de tarde. Quase seis horas da tarde está aí esse clima. Ainda está, já está mudando um pouquinho o clima para a entrada do verão, porque nós já estamos numa primavera. Hoje é dia 10 de outubro, olha só, seis horas da tarde. Ainda tem esse climazinho, né? Esse pôr do sol. Olha a imagem lá, né? Não é um... Deixa eu pegar o fio por aqui. Aí, olha aí, ó. Os carrossauros já estão aí na avenida. Acabou de passar por aqui a Brigada Militar, a Força Tática berrando, né? Porque já estava numa ocorrência agora aqui no centro. E alguma coisa aconteceu nos bairros. Viaturas se dirigiram para lá. Outra coisa também que a gente vai falar. Nós tivemos hoje na Brigada Militar, falamos com o comandante da Brigada Militar aqui. Algumas normas estão mudando sobre essas bicicletas a motores que o pessoal está comprando no comércio e está andando e correndo e fazendo pega-pega por aí. Estão mudando. Já estão as novas leis, normas para o pessoal de bicicleta. Pelo que nós nos fomos informados, essas motos, tipo de bicicleta a motor, tem que ter carteira A e B. Tem que ter habilitação. Outra coisa também. A multa nessas motos com cano de descarga aberto, berrando a vários decibéis, também vão ser multados pela Brigada Militar. E a Guarda Municipal também pode multar. Então, está aí o que deve acontecer já para essa entrada de verão aqui em Tramandaí no litoral. O Alan. Diga, Bueno. Vamos ver quem é que está por aqui, né? A Yara apareceu por aqui dizendo boa tarde. Está nos acompanhando lá de esteio. E a Nádia apareceu aqui também dizendo boa tarde, que vento. É, o ventinho está bem forte aqui mesmo. Realmente. Está aí, né? Vamos mandar um abraço para você que está junto conosco. Uma alusão muito esperada para essa galera toda. E nós é que agradecemos, né? A gente agradece a audiência, as informações que o Dimensão trabalha no dia a dia na praia para poder informar. O Jornal Dimensão é o maior canal de informação do litoral para contar para você o que está acontecendo por aqui para a sua cidade. Para você ficar sabendo o que vai e o que vai acontecer. Atenção aí, o munícipe de Tramandaí, uma informação. Vamos passar para você informações da Prefeitura Municipal de Tramandaí sobre as casinhas de camelô que vendem churros, torradas, cachorro-quente, bebidos aqui no centro de Tramandaí. Segundo informação da Secretaria da SMIC, até o final do mês, todos devem receber algum papel da Secretaria que vai haver uma nova licitação. Então, portanto, todo mundo tem que começar já a se mexer, ir da Prefeitura, pegar informações da SMIC, com o secretário da SMIC. Então, se você é dono ou até mesmo alugou uma casinha de salgados e doces aí aqui em Tramandaí, por favor, entre em contato com a SMIC. Vai sair esse tipo de ação e você tem que ficar informado. Tá bom, então? Obrigado pela companhia. Tem mais alguém, ela? Vamos mandar um alozinho para essa galera toda, porque já está quase na hora da gente ir embora. Passou das seis da tarde. Muito obrigado a vocês. Um alozão para você que nos vê e a você para compartilhar, clicar, nos seguir. O Dimensão volta amanhã de manhã, bem cedo, com informações da praia, do tempo, da meteorologia. Uma boa noitada de terça-feira para vocês e uma boa semana para todo mundo. José Bueno para o Jornal de Dimensão e as imagens aqui da emancipação, com a Avenida Igreja do Alan Júnior, para você. Olha aí, ó. Tá aí? Esse é o clima de finaleira de tarde aqui do Centrão de Tramandaí. Tchau, tchau.